LONITOR RING Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Fala LONITOR RINGOS FALANTES do meu coração Hoje estamos fazendo mais um vídeo de Happy Wheels Que sempre é muito bem vindo por vocês né Hoje nós estamos na semana bizarra Pra você que não chegou ainda e que não sabe o que é a semana bizarra Eu estou trazendo vários jogos que eu pouco trago no canal Por exemplo, Transformice, Gênio Quiz, Happy Wheels E o próximo provavelmente será de Rabu Essa semana vai ser só jogos bizarros mesmo E se o feedback dos vídeos e tal continuar assim Dá pra trazer alguns jogos bizarros para o canal Mas tudo vai depender do seu feedback Outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês Eu não estou aqui, eu estou viajando Então se você puder deixar seu like pra me ajudar Chamar seu amiguinho, divulgar no Twitter Seria muito bom pra mim Porque isso e essa é uma partida nova Sim, de acordo com o jogo isso é uma partida nova O nome é Demônico e não sei o que Já é assombrante Pra mim que não jogo, tipo, jogos assim de terror Isso já é assombrante Por incrível que pareça Ai meu Deus, o velho quase capotou ali Eu não sei por onde ir Não, é pra lá, essa é de brincadeira O que que eu vou fazer? Como? Onde eu vou, gente? Acho que tem que descer Eita, Giovana Tá tudo doido isso, cara Ai meu Deus do céu Eu vou slender Ai, dá licença, slender Ai, ele tá jogando faca Em mim Sim, tá jogando faca em mim O que que eu faço na minha vida? Dá licença, querido Me recusa a ficar perto de você Me recusa, tá? Você não é ninguém do bem Então eu não quero você Tá bom, perto de mim Dá pra o senhor sair daqui? Caramba, velho O que que aconteceu? Começou aqui de novo Eu vou tentar entender o que que O que que esse jogo tá querendo comigo Eita, já quebrei meus pés Quebrei meu pé Agora eu vou quebrar meu pescoço Quer ver? Ah não, foi só a perna Pelo menos Ok Vamos ir que agora Vamos mostrar quem é que nós pode Tanto que é pra ir lá antes Tá bom Tem que ir lá antes Pra depois abrir a porta Agora eu entendi Tem que pegar a chave Ah, tem que pegar a chave Entendi Agora eu tô começando a entender Esse mapa bizarro Agora eu tenho que matar o bicho Ai, velho Meu Deus Eu tenho que Tenho que dar umas porradas nele Assim, ó Agora vaza Vaza que ele vai me dar uns tapas de novo Ai, senhor Eu não tô conseguindo me controlar de novo Sem as pernas Eu vou passar dele Ai, eu vou passar Ai Ele tá arremessando tudo Bicho louco Ah, vai Não, tá de brincadeira Que eu perdi minha cabeça Bem na reta final Desisto Bom, galera Tá bom, né Começou aqui outra partida Que eu já morri Mas vamos ver Eu tô ali só com meu fígado Entendi Ok Vamos começar aqui de novo Vai Ai, Giovana Corre Temos que correr Somente isso Ai, meu Deus Não Eu vou conseguir passar esse mapa Hoje tá irritante esse jogo Tá irritante pra mim Eu vou conseguir, tá Vamos de novo aqui Vou dar até um restart Ai, vai Ai, meu Deus Quero me pegar Socorro Senhor Corre, 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 corre Socorre, Chumber Ah não, velho Cara, corre demais Não tem como Não Não tem como Tá bom Desisto desse mapa Mentira Vou mais uma vez Isso daqui eu não vou conseguir até eu passar Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 por favor Ai, me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí Me deixa Me deixa aí, por favor Perdi a cabeça, mas tamo bem Perdi a cabeça, mas tamo bem Vai, continua andando Boa, vai, isso, vamos ganhar Ah, ele bate bem no tronco Na reta final Ah, não, cara, como assim que me surto Desse mapa Mensagens, tá, o que é que eu faço aqui? Entendi Tá, o que é que eu tenho que fazer? Eu não entendi ainda Ah, entendi, eu tenho que acelerar Eu que tô dirigindo Eu tô dirigindo o metrô, que emoção, cara Jesus amado, que emoção Tô dirigindo e atropelando Todo mundo, isso não é emocionante, gente Não fazem isso em casa Vou ter que redar, dar restart aqui Porque a coisa não tá fácil Vamos, tá bom, o site já entendi que tem que ir Tá, 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 tá bom Não, 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 não entendi essa mensagem em inglês Mas ok Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Ai meu Deus, aqui não tá subindo Não, não tá subindo Desisto Ai, vai moço Vai Ah, tem que apertar pra baixo Pra ir Ah, até que tô entendendo Entendendo um pouco, né Um pouco Porque tá difícil mesmo assim Tá, assim eu vou cair, então Ai Jesus amado O que que eu faço? Eu tô com um negócio ali da mulher Coitada dela Gente, tô pegando todo mundo Eu vou Olha a rosquinha morta Agora é o metrô Tá passando pela cidade Destruindo tudo Caos e destruição Jesus amado Não acredito McDonald's Ganhei Clima natalino ainda tá Já passou um dia depois Já passou alguns dias do Natal Na verdade, né Mas Vamos no clima natalino ainda Porque o Natal nunca acaba Ai Jesus amado Tem um frango correndo atrás de mim Vamos Minha aguinha Ai meu Deus Vai por favor O frango vai matar a gente Ai não Vai cair em cima de mim Perdi Ai ele é muito pesado Boa, consegui Meu Deus GG Mas eu não devia ter vindo com treinozinho não Porque não é bom Vamos gente Vamos Pelo amor de Deus Não foi isso que eu ensinei pra vocês Eu adestrei vocês aí mais rápido Não, tá dando Vocês estão muito 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 lerdos Eu vou ter que me injetar daqui daqui a pouco Porque eu não aguento mais vocês Tá Não aguento Quebra aquilo ali pra mim Por favor Vocês Ai Dá pra descer por aqui, né Desculpa Mas eu não quero mais vocês Me Me recuso Me recuso a ficar com Os meus Como é Os meus Ah Os meus Gnominhos Anõezinhos Porque cancela Ai Ai Jesus amado Tô descendo Ah Agora eu entalei de verdade Já tava entalado antes Agora eu entalei de verdade Agora tem que ir Já voa Já vai voando Que o frango tá vindo Ai não dá de correr Tá bom Tá bom Mas vamos assim mesmo Meu Deus A criança morrendo É Um Super caos Ai Ah Me recuso Depois dessa Não quero mais esse mapa É muito irritante Vou ler esse mesmo Tá Eu já vim Eu já vim nesse Mas agora eu acho que eu entendi direito Tem que pular quando o coisa for Isso Tá Eu entendi que tem que pular É Tá bom Vamos tentar de novo Porque aquela vez a gente não tava conseguindo né Agora tem que pular Quando Assim Pula Ai meu Deus É muito difícil cara Mas eu vou conseguir Vou conseguir Vai Tá Pula ali pra ir dar start Ok Agora quando vim Eu pego e dou um pulo Que daí vai vir um monte de De explosão em mim Ah Não dá cara Meu Deus Vou tentar mais uma vez Porque eu sou muito Até eu não conseguir passar esse mapa Eu não vou conseguir Vou deixar assim agora parado Pra explodir em mim Desisto Tá bom Não quero mais jogar isso Não quero Só que agora a gente tem que ir assim Eita Giovanna Para de Para de voar Para de voar por um Por um Um segundo Nossa Não dá pra parar de voar por um segundo mesmo Essa fase é muito ridícula Sim Vamos de novo Vamos tentar Vamos lá Agora a gente voa Vai 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 Boa Boa Perdi tudo Tudo na minha vida Que era o meu Na verdade tinha uma coisa só na minha vida Que era o carro Ok né Entendi Vai por favor Levanta gente Ai meu core Ai meu core Vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri